Oi gente, como vocês pediram, estou de volta aí com o meu feedback, com as minhas impressões de 15 dias. Hoje já é o dia 16 de uso deste produtinho aqui, que é um novo serum, um redutor de rugas da Natura Cronos. Gente, que vocês sabem aí que eu testei, fiz um vídeo falando pra vocês todas as características deste produto aqui. E também mostrei pra vocês como que tu deve inserir este produto na tua rotina de cuidados com a pele. Se tu já usa também produtinhos aí da Natura Cronos. Não reparem que eu estou gripada e começando com a sinusite, porque sempre que eu tenho uma gripe forte depois vem a sinusite. Ainda mais agora que falta uma semana para menos de uma semana, gente, pra começar a primavera. Então é a época do ano que geralmente eu fico mais ruim aí da renite e acaba me dando sinusite. Então por favor não reparem aí no jeito que eu tô falando e prestem atenção mesmo no conteúdo. Vou aplicar ele aqui e vou mostrando pra vocês onde que eu achei que ele deu mais diferença. Se tu me segue lá no Insta, tu já percebeu as diferenças que ele entregou aí pra minha pele. Eu tenho aplicado ele assim, ó. Gente, eu não tô colocando as gotinhas na mão. Eu tenho aplicado assim porque daí eu consigo espalhar melhor e eu sinto que hidratou toda a região que eu preciso. Aí eu espalho um pouquinho aqui e venho aqui assim, ó. Bem assim como eu tô fazendo. Coloco aqui, ó, a mão bem aqui no bigode chinês e levanto assim. E faço ele entrar bem aqui nesses vincos, sabe? Que a gente fica com o tempo aí do bigodon. E aqui eu tenho bem marcadinho, né? Eu tenho um canto aqui, gente, ó. Que chega a ter um risquinho assim porque eu tô sempre apertando a boca fazendo expressões faciais. E deu uma boa, uma melhorada aqui nesse vincinho. Eu percebi isso. Aqui na região das linhas finas foi onde eu mais percebi mudança, gente. Tanto que se eu conseguir eu vou passar a foto do antes e depois pra vocês. Eu escrevi lá no post no Instagram e expliquei pra vocês que eu adorei a diferença nas linhas, assim, ó. Eu percebi bastante diferença nas linhas. E não fui só eu, tá? Tem outras pessoas que estão usando ele e também gostaram aí dessa diferença. A última vez que eu fiz botox, gente, que é aquele procedimento que ela aplica aqui na lateral, né? Pra melhorar aí a função das linhas. E minha dentista aplica mais ou menos aqui assim. Que daí o botox ele paralisa esse efeito de raios de sol, né? Foi no final de maio, gente. Então junho, julho, agosto, setembro. Já vão fazer quatro meses aí do meu último botox. Como vocês podem ver, ó, já tá bem vencido. Minha testa já tá bem marcada. Aqui já tá marcado. Então o botox não ajudou nisso porque eu não refiz o botox. Eu acredito que realmente foi o produtinho que ajudou a amenizar essas linhas aqui quando eu começo a sorrir, tá? Porque assim, melhorou muito, gente, esse efeito aqui, ó, das linhas. É claro que elas ainda estão aqui, estão vendo? Elas ainda aparecem aqui, ó. Eu ainda tenho elas aqui. Mas elas estavam bem mais marcadas, assim, sabe? E eu fiquei surpresa, assim, com o resultado dele. Porque ele realmente disse que em 15 dias mostraria resultado, né? Que ele teria aí um bom efeito. E ele teve. Outra coisa que eu notei é que a minha pele tá bem mais iluminada, assim. Tá mais clara, sabe? Ele diminuiu bastante as manchas que eu tenho. Eu não tô usando nenhuma vitamina C, gente. Quando eu comecei a usar ele, eu parei com as vitaminas C. Eu até tava testando uma da Anna Hickman, que eu recebi deles. Mas aí eu parei, porque eu queria testar só ele, assim, só o efeito dele. Daí eu fiquei usando ele e os meus outros produtinhos da Natura Cronos, que eu uso sempre, né? Que vocês sabem. Agora eu vou aplicar mais uma gotinha aqui na testa. E, gente, a única região, assim, que eu não caprichei tanto na aplicação dele foi... Ó, na testa eu aplico bem assim, gente. Eu aplico bem generoso, porque a minha testa é muito marcada. E essa minha linha aqui, eu notei que deu uma diminuída, tá? Porque essa minha linha aqui é uma das grandes razões pelas quais... Uma das responsáveis por eu fazer Botox. E deu uma bela melhorada nessa linha aqui. Então, na testa eu não fico mendigando, eu não fico miseriando. Até porque eu acredito que pro produto fazer efeito, tu tem que aplicar uma quantia suficiente, né, na tua pele. Minha pele, ela é uma pele já de 40 anos, né? 40 anos e meio. Ela é uma pele que agora, nesse momento, tá mais ressecada por causa do frio, porque voltou o maldito frio. Então, a gente começa a tomar banho quente de novo, a pele começa a ressecar de novo. E, então, eu acho que não dá pra ficar miseriando colocando as 5 gotinhas, que a Natura falou, e 5 gotinhas não vai nutrir a minha pele suficientemente, tá? Então, eu apliquei assim como eu mostrei pra vocês. Voltando, o único lugar que eu não apliquei direitinho, e eu até postei uma foto lá no Insta mostrando pra vocês, foi o pescoço. Por quê? Por causa disso, ó. Porque acaba que tem dias que tá um frio horroroso, e aí tu toma banho, tu quer correr e colocar uma roupa, ficar quentinha. E aí, uma vez no dia, eu lembrava de passar no pescoço. Na segunda vez, que geralmente eu tava usando a segunda aplicação, porque ele tem que ser aplicado duas vezes, como eu disse pra vocês, né? Geralmente eu tava usando a segunda aplicação dele antes de dormir. E aí, o que acontecia? Eu usava aqui no rosto, e já tava bem quentinha, bem tapadinha, e eu não ia aplicar, gente, no pescoço. Então, no pescoço, eu não apliquei como deveria, tá? Não apliquei de maneira correta, e realmente foi um lugar, assim, onde eu menos notei diferença. Mas, ainda assim, notei diferença, né? Na foto dá pra ver que meu pescoço tá menos marcadinho, assim. Então, acredito que se eu tivesse aplicado direitinho, no pescoço, duas vezes por dia, teria feito, né, a diferença aí que ele promete, gente. Aí, limpo o nariz, né, e continuar gravando. Outra coisa, gente, eu percebi que ele deixa a pele, assim, mais avenudadinha, sabe? Tu fica com uma pele um pouco mais macia, e assim, essa diferença eu percebi. E também, ele dá uma ressecada na pele, porque ele dá uma controlada na oleosidade da pele. Então, assim, não é uma ressecada que incomoda. Não é aquela coisa assim, nossa, minha pele está ressecada, seca, sedenta. Não é isso, gente. Mas, eu vi que ele dá uma ressecadinha na pele. Então, ele é um produto legal pra quem tem a pele mais oleosa, pra quem tem os poros mais dilatados, né? Ele vai ajudar aí nesse controle da oleosidade, tá? Mas, assim, no mais, gente, eu adorei. Eu gostei muito dos resultados dele. Ele é um produto que chegou prometendo, e no prazo que ele prometeu, ele cumpriu, sabe? Não sumiram as minhas linhas aqui abaixo, principalmente. Aqui abaixo, deu também uma boa melhorada, né? Como vocês puderam ver na foto, deu uma boa suavizada. Mas, assim, ele não tira completamente as linhas. Ele não consumiu com as linhas no meu rosto. Eu continuo com linhas aqui. Essa aqui deu uma amenizada maior do que essa, porque esse é o lado que eu durmo, né? Eu sempre disse pra vocês que é o lado que eu durmo, e eu vejo que eu amasso mais a minha cara dormindo, é desse lado aqui. Então, eu acredito que ele vai continuar me entregando esses benefícios, e ele vai continuar dando certo. E eu vou continuar usando ele. Mas, gostei bastante, consegui ver os resultados, gente. E é aquilo, não é um milagre, ele não tira tudo, ele não alisa completamente o teu rosto, como se tu tivesse feito botox nas linhas, como se tu tivesse feito uma plástica, pra, né, pra ficar totalmente mais lisa. Mas ele ajuda bastante a tua pele a ficar mais bonita, e ele dá uma boa suavizada aí nas linhas, com certeza, tá? Se tu quiser passar lá no Instagram, se você ainda não me segue, e conferir de pertinho as fotos, e todos os comentários das muitas pessoas que comentaram que estão usando esse produto, que gostaram do resultado do produto, passa lá no Insta, e também aproveita e passa na loja parceira, que me enviou esse produto, que é a About Live Store. Porque temos o quê? Temos cupom de desconto, que o que está valendo neste momento é o ETL. O link da loja da Lívia, gente, tá aqui no meu box de informações. Pra tu conseguir usar o meu cupom, tu precisa ver a carinha da Lívia, ali em cima. Tem que aparecer a carinha dela, e tem que aparecer o nome dela, gente. Acontece de, às vezes, a gente entrar pelo link, e aí tu começa a navegar lá no sitezinho, né, pelo aplicativo da Natura, e aí ele te desconecta do link do vendedor. Ele te tira do perfil do vendedor ali. Aí tu vai tentar usar o meu cupom, tu não consegue. E é por isso, tá? Algumas meninas me disseram que passaram por isso, eu mesma passei por isso um dia que eu fui comprar um presente pra minha mãe, no Espaço da Lívia, e quando eu vi, eu não estava conseguindo usar o cupom, porque eu não estava no meu espaço logada, eu não estava logada no Espaço da Lívia, eu não estava mais ali com o rostinho dela. Então vocês fiquem ligadas, porque acontece isso, e aí o cupom não vai entrar mesmo. Eu uso ele, gente, depois eu venho com o Aqua Bioidratante, e depois eu venho com o meu Cronos. Esse aqui eu uso só uma vez no dia, mas o Cronos eu uso o de manhã e o noite. Tenho usado os três sempre, né, porque são produtos que eu não abro mão, e acredito que usar todos os produtos direitinho aí, todos os dias, ajuda muito também. Assim como tomar água, né, vocês tomam água, não adianta que vocês quererem uma pele boa, se vocês não tomam água. E também, gente, cuidar da alimentação, né? A gente tem que se alimentar direitinho, a gente não pode viver a base de porcaria. Dá pra comer porcaria, mas não sempre. Então tem que comer verduras, tem que comer frutinha, né? coisas mais saudáveis aí, pra que os produtinhos que tu aplica por fora, aliados ao teu organismo saudável por dentro, faça um efeito aí na tua pele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou continuar aqui me hidratando pra gravar outros vídeos pra vocês. Passa lá no meu Insta, tá? Passa lá no Insta da Lívia também, pra ajudar essa pessoa que me ajuda tanto, mandando os produtinhos que vocês sempre perguntam, aí se funcionam ou não. E era isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.